Vamos falar do povo que teve pensão, porque tem mais um. Mas já? Mas já, vamos começar assim. E não é o Pedro Scooby, não. Ué, mas sempre é ele. Por quê? O que tá acontecendo? Não. O Pedro Scooby sempre aparece aqui, eu pensei que ele tinha até... ...dias, cobriu muito tempo esporte, loira. Olha lá, a Cris aí. Bonitona. Ela e o Tiago Rodrigues tiveram um relacionamento por muito tempo. Ele é ator global, ela também trabalhava na Globo na época. Trabalhava na Globo também. Hoje ela tá na Bandeirantes, né? Isso. E aí eles tiveram um filho. O relacionamento deles já foi um relacionamento conturbado. Com muito amor, ora muito amor e às vezes também polêmica. Relatos de brigas, de discussões calorosas, né? Separaram-se, tá? Cada um seguindo a vida e tudo bem. Só que agora a Cris resolveu usar as redes sociais pra cobrar do Tiago Rodrigues a pensão que tava atrasada. Eita. Pra criticá-lo como pai, dizendo que nem o filho ele tem respondido. Meu Deus, aí é grave. É, é. Quer ver? Vamos ver o que a Cris jogou nas redes sociais. Eu achei essa foto dela maravilhosa. Eu já tô querendo o loiro dela. O filtro tava bom. É, vai. Não é filtro, não é filtro. Não, eu acho que era filtro. Não é. Ah, é filtro, filtro. E o cabelo noivo tá linda. Ah, o que que é isso? Filtro, 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 filtro. Gente, se alguém esbarrar com o Tiago Rodrigues por aí, manda ele aparecer pra pagar a pensão do filho dele que tá atrasado, por favor. E estamos sem contato com o querido, que não responde nem o filho. Será que devo me preocupar? Rolou uma ironia aí, né? Mas o interessante é isso, né? Também, né? Hoje em dia, rede social virou um espaço pra jogar tudo no ventilador mesmo, né? Resolver problemas familiares. Resolver problemas familiares, mostrar pra tudo que tá acontecendo, criar polêmicas. Muitas. Ficar famoso. Quando tá meio apagado, sabe, meio apagadinho. Aí resolve colocar alguma coisa pra dar um boom. E muitas vezes a gente percebe que a falta de diálogo que devia existir na vida real, né? Aí ela é jogada pra rede social. Então eu não consigo conversar, não consigo estabelecer uma amizade, um relacionamento respeitoso com o ex. Certo. Então vamos pra rede social pra gente conseguir isso. É o que a gente viu com a Luana Piovani e o Pedro Scubi, né? Que tem uma dificuldade ali em administrar a parentalidade. Ela como mãe e ele pai, os dois não concordam em todos os caminhos, em todas as instruções. E aí acabam usando a rede social quase como um palco pra um espetáculo. Às vezes pra uma briga parece mais um ringue do que qualquer outra coisa, né? Agora lembra, tem que deixar uma coisa muito clara, gente. Por favor, né? Pai, você é responsável por pagar a pensão do seu filho. Não só a pensão, mas pra dar amor, atenção, carinho, evidentemente atender as ligações do filho. A pensão é só o mínimo. É o mínimo do mínimo do mínimo. É o que dá pra justiça exigir. Porque se desse pra gente exigir amor, seria bom exigir também, né? Mas isso ainda não conseguiu, nem que a gente... Pra cobrar a vontade, mas amor que é cobrado não é amor verdadeiro. Então não adianta. Agora, a pensão, o básico ali, isso a justiça consegue forçar o indivíduo a arcar com aquilo que é responsabilidade. O Tiago respondeu ou ele resolveu? Respondeu. Respondeu, sim. E ficou bastante magoado com a situação. Porque, de acordo com ele, ele não atrasa, ele não deve pensões. E ele atrasou um dia da pensão e ela já jogou o negócio na rede social. E ele achou aquilo calunioso. Ele achou aquilo constrangedor. E vamos falar um pouco também sobre o que acontece quando uma polêmica dessa é lançada nas redes sociais. Então tá lá. Um dia, com menos de 24 horas de atraso, ele põe entre aspas ali, né? No pagamento da pensão alimentícia do meu filho, e é isso que se pratica contra mim, há um mês, mais ou menos, fiz um vídeo tocando nesse assunto e fui muito claro. Não devo nenhuma pensão. Nem um mês sequer. Eu pago, mesmo em alguns momentos tendo dificuldades, eu sempre paguei. E aí ele vai falar, Rafa, ele acabou... Ele diz então que foi em 24 horas. Nem em 24 horas. Não deu nem 24 horas de atraso e a Cris teria feito essa exposição dele nas redes sociais. Vamos combinar uma coisa. Vamos falar uma coisa que é verdade. É o seguinte. Às vezes a gente tem uns atrasos da vida. Às vezes o condomínio, por exemplo, atrasa. Ou às vezes você não recebeu o dinheiro que você esperava receber e vai receber amanhã. Isso pode acontecer comigo. Com você e com todo mundo. Mas não custa pegar o telefone. Põe o telefone, filho. Fala assim, ó. Manda uma mensagem. Não precisa nem ligar. Eu tive um pequeno problema, mas vai cair amanhã. Não se preocupa, não. Tá? Como é que ele tá? Como é que tá? Mas nem isso aconteceu. A questão é a satisfação, né? É dar satisfação. Bom senso, né? Tem que ter bom senso. Mas isso é a falta do diálogo. E ele vai dizer, aí ele muda a coisa de figura. Vai tentar inverter o jogo. Porque ele vai dizer, em defesa dele, que ele tenta ter um relacionamento amigável, um relacionamento saudável com ela. E que isso é impossível. Que ela não permite que isso aconteça. E que essa situação foi extremamente constrangedora. Porque agora ele tem vergonha de sair na rua e a pessoa olhar pra ele e falar assim, ó. Ali, ó. Tá no restaurante e não paga pensão. Olhando e falando, nossa, olha ali o Tiago Rodrigues, nossa, a mulher falou que ele não paga pensão. E também, uma coisa que é muito comum nas redes sociais e aconteceu nesse caso, que é o julgamento imediato da rede social. Então, ela jogou ali o argumento dela e imediatamente muitas pessoas foram até as redes sociais dele pra criticá-lo, pra xingar, pra condenar os haters, né? E invadiram as redes sociais dele com esse tipo de... Discurso. De ofensa. De discurso e de ofensa. Exatamente. Discurso de ódio. Então, é um perigo também, né? Aí, mais uma vez, algo que era de responsabilidade ali, que tinha a ver com o núcleo familiar e com a justiça, se torna de domínio público. E, a partir desse momento, todo mundo também se acha no direito de comentar. E sabe o que me preocupa em relação a isso? É porque, muitas vezes, as pessoas acabam acessando um tipo de notícia, por exemplo, essa. Tiago está devendo pensão. Ponto. E não vê um pós isso. Não vê a resposta, não vê nada. Não acompanha todo o processo e simplesmente faz esse julgamento. Ele não paga pensão, não paga pensão, não paga pensão. E pronto, acabou. E, às vezes, não é isso. Não estou falando especificamente sobre esse caso. Às vezes, não é. Mas é o perigo das redes sociais, né? É o perigo das redes sociais. É, da informação que você não tem, a informação apurada por completo, né? Você não tem a história inteira. Às vezes, você tem só um lado da história. Agora, tem gente, tem gente que diz que essa moça aí não é muito fácil, não, viu? É, essa moça aí... E tem gente que diz que esse moço também não é nada fácil. Então, é complicado. E aí, é isso. É um lado isso, outro lado aquilo e pronto, acabou. E a gente fica no meio, né? Tomando café. E no meio disso, uma criança que, se ele está sendo honesto, teve a pensão atrasada por horas. Mas, com certeza, isso não prejudicou a vida dele. Mas... Não é só a pensão. Percebe-se um afastamento, né? Não é a pensão. Porque a coisa do não responde nem o filho é muito forte também, né? Eu acho que mais forte do que o próprio valor, do que o próprio atraso é a falta de comunicação, o entrosamento, a amizade que devia haver do pai e filho. Eu não consigo entender o tamanho de responsabilidade. Porque, gente, eu sou pai, ela é mãe. Nossa, eu não consigo ficar um dia sem notícias. Não, eu não consigo ficar um minuto sem notícias, meu filho. A gente quer saber toda hora. Exatamente. Imagine você simplesmente se afastar. Nossa, triste, terrível e ruim para os dois lados. Tanto para o pai, para essa família e para essa criança, então, nem se fala. Exatamente.